Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os momentos E ainda assim é Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda assim é Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Depois da dor vem sempre a alegria Pois Deus, Deus é amor Pois Deus é amor Não te deixará sofrer Oh, oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Oh, oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos os momentos E ainda assim é Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh E ainda assim é Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Onde há dúvida Que eu leve a fé Onde há ódio Que eu leve amor Onde há ofensa Que eu leve perdão Onde há discórdia Que eu leve a união Onde há erro Que eu leve verdade Onde há desespero Onde há desespero Que eu leve esperança Onde há trevas Que eu leve a luz Onde há tristeza Que eu leve alegria Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Oh, mestre Que eu não busque tanto ser consolado Mais consolar, ser compreendido Mais compreender, ser amado Mais amar, porque é dando Que se recebe esquecendo Que se encontra perdoando Que se encontra o perdão e é morrendo Que se ressuscita para a vida eterna Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é nosso Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Salvador Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus 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 Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tenho um nome, é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome, é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão Que me dê a mão Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo O tempo passa O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Como todo dia nasce Antes de o pano cair Antes que as luzes se apaguem Todas as portas se fechem Todas as vozes se calem Antes que o dia anoiteça E nunca mais amanheça Antes que a vida na terra Desapareça Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E vamos juntos cantar Antes de o grande final Antes de o grande final Antes de os rios secarem Todas as mães se perderem Todos os olhos chorarem Antes que o medo da vida Antes de o medo da vida Faça de mim um covarde Antes de o medo da vida Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Noite feliz Oh Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, oh Jesus 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 Deus da luz, quão afável é o teu coração Que quiseste nascer, nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvá E a nós todos salvar E a nós todos salvar Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Dezenes Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois correu E depois Tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Meu amor é como este vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu Depois colheu E depois encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou o povo meu Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço vinho e pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço vinho e pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço meu amor Senhor, eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Tomar a tua direção Senhor vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a tua voz Vamos fazer Não podes reinar Senhor Jesus Oh sim Teu poder Teu povo sentirá Que bom saber Senhor Que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Visita Visita cada irmão Ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar Desfaz todas as tristezas Incertezas Desamor Glorificam 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 Vem, nasce, Senhor, neste lugar. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo o que me acontece encontro o Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. É impossível não crer em Ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de Ti meu ideal. É impossível não crer em Ti. É impossível não fazer de Ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo o que me acontece encontro o Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. É impossível não crer no Teu amor. É impossível não crer em Ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de Ti meu ideal. É impossível não me dar. É impossível não crer no Teu amor. É impossível não crer em Ti meu ideal. É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti É meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Meu ideal Andar sem temor pela vida E sentir o valor de se ter liberdade Poder abraçar um amigo E sentir o calor de uma grande amizade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Senti que se está muito perto de Deus E nele encontrou a verdade Sorrir como a paz de um menino Sorrir como a paz de um menino Olha para o sol que começa a brilhar Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perdeu a ilusão Saber perdoar com bondade Andar sem temor pela vida Andar sem temor pela vida E sentir o valor de se ter liberdade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Isso é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há Quem seja feliz de verdade Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras no meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Pintecida por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande a procissão Grande a procissão Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Me ajude a passar Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Olha o que foi meu bom José Se apaixonar Se apaixonar Pela donzela Dentre todas a mais bela De toda a sua Galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai Como teu pai sempre fazia Por que será meu bom José Que esse teu pobre Filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Chorar Maria Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu bom José Meu pobre amigo E desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Amém Grape um minuto Amém Se fascinou Com Maria Obrigado.